A salida é o recurso que o cantaor normalmente utiliza para introduzir um cante, já seja solo ou de acompanhamento ao baile. Ela é inerente a cada estilo, a cada palo do flamengo. Vai estar vinculada e em função do cante que o cantaor vai executar, como, por exemplo, um Tirititran nas alegrias, um Nadeo por solear ou por aí adiante. Buenas! Aqui estamos invadindo esse vídeo para dizer também que a salida pode ser utilizada não apenas no cante, mas também na guitarra para introduzir os toques que existem no flamenco, variados. E a seguir a gente vai dar aí alguns exemplos de toques para você poder perceber aí a diferença, a peculiaridade, a variedade de estilos que existe dentro do gênero maior que é o flamenco. Se liga! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vejo você no próximo vídeo Hasta luego E vejo! E vejo!